E aí galera, seja bem-vindo aqui a mais uma videoaula do Bons Toriais, eu sou o Victor Brito e eu estou de volta para continuar o nosso curso de WordPress e nesta videoaula eu vou mostrar para vocês como criar links nas suas postagens, como criar links em imagens, como criar links em texto e como otimizar os seus links para os mecanismos de buscas e também daria algumas dicas para você fazer no seu site também. Então vamos continuar, pessoal. Por exemplo, eu tenho aqui um post, eu quero colocar um link em algumas palavras aqui, por exemplo, para algum site, talvez, por que não esse aqui, o Bons Toriais, algum site que eu achei legal ou até uma página que eu queira fazer o link no próprio WordPress. Então, primeira parte de tudo isso, copie o link que você quer, ok? Aqui ó, Bons Toriais. E aí vamos lá para o seu site do WordPress. Clique em editar post. Caso você ainda não lembre como editar o post, visite as nossas últimas videoaula que você vai entender como criar um post otimizado. Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, eu vou colocar um link em um texto, né? Em uma palavra. Por exemplo, eu vou pegar essa palavra aqui ó, do NEC, né? Eu vou adicionar o link. Para fazer isso, é só vir aqui inserir e editar link. Ok? Olha só, aí aparece a URL. Aí você cola o link, dá um título para ela, né? Pessoal, isso aqui é muito importante. Cada link que você colocar, não esqueça esta barra de título em branco. Coloque um título sempre, porque isso vai ajudar bastante nos mecanismos de buscas. Tá? É uma dica de CEO, ok? Sempre coloque um título, seja lá qual for. Vamos lá, então? Seja lá qual for, também não, né, pessoal? Coloca relacionado ao ao tipo de link que vai mandar. Site de tutoriais e design, ok? E aí, ele te dá a opção se você quer que, quando a pessoa clicar, abrir esse link em uma nova janela, uma nova aba. Se você deixar marcado, ele vai abrir em uma nova janela. Se deixar desmarcado, a pessoa, quando clicar, vai direto para a página onde você referenciou. Após isso, clique em adicionar link. Olha só, o link já aparece aqui. Vamos atualizar a página e ver como ficou lá no blog. Clicar no botão atualizar, vamos esperar um pouquinho. Post atualizado. Vamos ver o post. Vamos lá, curso de WordPress. Olha só, pessoal. Já apareceu o link aqui. Site de tutoriais e design. Viu? Além do título servir para isso, para ele já mostrar um pouquinho, uma prévia de qual que é o nome do link para a pessoa, ele também facilita bastante a varredura dos mecanismos de busca. Agora, vamos voltar aqui ao nosso painel. Vou mostrar para você como retirar o link. É simples também. É só você escolher aqui o link que você acabou de colocar e clicar em remover link. Nessa correntinha quebrada. Simples. Deixa eu tirar aqui. Agora, eu vou mostrar para vocês como colocar link em uma imagem. Também não tem muito segredo. Vamos adicionar a mídia. Vamos pegar aqui o túnel. Inserir no post. Olha só, pessoal. Para colocar o link na imagem. É bem simples também. Clique na imagem. Clique na correntinha e substitui o link. Por padrão, o WordPress já deixa o link diretamente para a imagem. Olha só. Ele deixa o caminho completo da imagem. Caso alguém queira baixar ela ou ver só ela no navegador, ele já deixa o link por padrão assim. Geralmente, não é muito bom. Porque aí já vai mais uma dica. Tenta, quando você colocar a imagem no seu site, não deixar assim. Porque a pessoa, quando clica, ela vai para uma página em branco, onde não tem nada. E aí, a pessoa acaba saindo do seu site. Então, presta atenção bastante nisso. Sempre quando você colocar uma imagem no seu post, no seu artigo, na sua página, retira o link para que não aconteça essas coisas. Para a pessoa sempre estar conectada ao seu site. Então, voltando aqui, o URL, vou colocar bons tutoriais, o título, túnel legal. E aí, eu vou deixar aqui abrir uma nova janela. Outra dica também, sempre deixe abrir uma nova janela, que aí a pessoa vai para outro site e não esquece do seu. Ela vai ter a oportunidade de retornar ao seu site. Clique em atualizar. E o WordPress já colocou o link. Vamos clicar em atualizar aqui o post. Computador lerdinho. Pronto, agora atualizou. Vamos lá para a página. Vamos ver se apareceu aqui a imagem. Olha só, pessoal. Apareceu. Túnel legal. E aí, clicando no túnel legal, ele abre uma nova aba, que aí vai para o site onde eu referenciei. Que é um site que eu espero que vocês estejam sempre conectados. Através do YouTube, Facebook ou então Twitter. Ok? E aí, por último, pessoal, o WordPress, ele também tem outro mecanismo bem legal, em links, que você pode, né, já colocar um link das suas próprias páginas. Assim, você precisar de ficar procurando internamente no WordPress. Para fazer isso, você escolhe a palavra, e aí clica aqui em link. E aí tem uma opção aqui, ou link para um conteúdo existente, que aí ele vai listar todos os itens do seu site. E além disso, ele vai sinalizar para você, ó, isso aqui é uma página. O que tem data é um post, um artigo, né, aí vai de cada um. Então, eu quero deixar o link para o Bolas de Futebol, eu clico aqui, já vem direto, e ele já coloca o título. É sensacional, pessoal. E aí, clica em adicionar link. Viram só? Bolas de Futebol. Vamos atualizar a página. Prontinho. Atualizado. Essa foi mais uma videoaula. Eu sou o Victor Brito, diretamente do Bons Tutoriais. Caso você tenha gostado, siga-nos, siga-nos no Facebook, ou então assine o nosso canal. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.